Uma roça perdida, esquecida no chão Fez-me hoje lembrar esta canção Uma etapa perdida, um grande tremolhão Fez-me sentir esta dor no coração Pois eu sei, sempre imaginei Um porto de abrigo cheio de ilusão Mas hoje vou chegar Pelo caminho mais longe de mar e mar E eu vou lutar até ao fim Pelo livre do lado de me expressar Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que dizer Um estado, um vidro, um noite ou um ano Uma memória perdida, escondida E eu não sei mais o que fazer Um estado, um grande tremolhão E eu não sei mais o que fazer Um estado, um grande tremolhão E eu vou lutar até ao fim Pelo livre do lado de me expressar E eu vou lutar até ao fim Pelo livre do lado de me expressar E eu vou lutar até ao fim E eu vou lutar até ao fim Eu não sei mais o que fazer Mas eu vou lutar até ao fim Mais longe de imaginar e voltar até ao fim